A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É só mais um truque e surge desumano Procurando otimizar a produção Disfarçando as correntes de um mundo novo Aparentando um trabalho real Enxuta as opções aos que julgam bobos Desconhecida vida do próprio ancestral Avisa nos quilômetros multicoloridos Que o capitão do mar tá chegando aí Oh, avisa nos quilômetros multicoloridos Que o capitão do mar tá chegando aí Tentando viver com um trabalho honesto Acreditando ter outra opção Vem se contentando com comida de restos Passando ela na autodestruição Quem tem pouco é sempre jogado pra baixo Roubar dignidade virou tradição Destruindo toda a sua esperança Depositando apenas na sua oração Inexistente a admissão do fraco consumido Falha do orgulho mais um erro capital Tornando a todos os seus próprios inimigos Perdendo outra fronteira intelectual Avisa nos quilômetros multicoloridos Que o capitão do mar tá chegando aí Oh, avisa nos quilômetros multicoloridos Que o capitão do mar tá chegando aí Oh, avisa nos quilômetros multicoloridos Que o capitão do mar tá chegando aí Oh, avisa nos quilômetros multicoloridos Que o capitão do mar tá chegando aí Pega no batente 12 horas de trabalho Tô ficando a merda tudo lá esculachado Contra o teu barraco no meio da fumaça Vai que todo mundo fica junto e misturado Mesmo sem vacilão tu já tá com a cara dava E se der um piô ouviu que todo é chamado Bota lá no tronco e deixa marcado Esse vacilão nunca mais vai agiado Mano um gato e a caça pra trazer mais um rato Cria o tempo só pra viver sempre acuado E se um brasileiro não aceita ser mal pago Pega o estrangeiro ameaçar de deportar Diz que eu tenho escolha e me falar de liberdade Só que eu faço pago ainda faço necessidade Quem fica por cima manda de verdade Deve ser ensinante a preguiça de lutar Inexistente a admissão do papo consumido Falha do orgulho mais um erro capital Tornando a todos os seus próprios inimigos Ergendo outra fronteira intelectual Avisar nos quilômetros multicoloridos Que o capitão do marco tá chegando aí Avisar nos quilômetros multicoloridos Que o capitão do marco tá chegando aí Avisar nos quilômetros multicoloridos Que o capitão do marco tá chegando aí Avizamos que morto, que um de coloridos Que o capitão do mar tá chegando aí Tá chegando 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 Nesse jogo das sombras Minha liberdade ninguém vai tomar Não me trate como uma criança Eu não sou um fantoche pra me controlar Sei brincar nesse jogo das sombras Minha liberdade ninguém vai tomar Não vou baixar a minha cabeça Não vou deixar que façam que eu esqueça Esqueça Olhando na cabeça eu quero ver Atitude na vida pra vencer Entre brigas sem medo de morrer Porque quem honra o nome não é de correr Olhando na cabeça eu quero ver Atitude na vida pra vencer Entre brigas sem medo de morrer Porque quem honra o nome não é de correr Não vou baixar a minha cabeça Não vou baixar a minha cabeça Não vou deixar que façam que eu esqueça Esqueça Olhando na cabeça eu quero ver Atitude na vida pra vencer Entre brigas sem medo de morrer Porque quem honra o nome não é de correr Porque quem honra o nome não é de correr Porque quem honra o nome não é de correr Porque quem honra o nome não é de correr Porque quem honra o nome não é de correr Porque quem honra o nome 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 é de correr